Sabe, rapaziada? Tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada. É o seguinte, chegou pra mim uma caixa misteriosa aqui, mano. O inscrito do canal mandou pra mim, Yukio Tida Tiba, né, rapaziada? Arigatou, irmão. Vou fazer um projetinho louco nesse teu presente aqui. E eu quero a dica da galera aqui, a galera comentar aqui qual seria o projeto mais da hora nessa caixa misteriosa aqui, rapaziada. Então já vai deixando aquele likezão maroto no videozão aí, compartilha esse vídeo. E vou mostrar pra vocês aqui essa caixa misteriosa aqui, né, rapaziada? Então, videozão rapidão aí, só pra mostrar pra vocês aqui o presentinho do Yukio aí. Arigatou, irmão. Então bora pro vídeo. Pegou a caixa brabíssima aí, rapaziada. O que será que veio nessa caixa aqui, mano? Vamos abrir, né, papai? Quer dizer, vamos abrir? Não, eu já abri, né? Bom, ele entregou essa caixa aqui pra mim lá pro Igor, no evento que teve lá com o Greg, foi lá na Beta. Ele foi, entregou essa caixa aqui pra mim. Falou, mano, vou deixar lá pra você. Você faz bom uso lá. Não estou usando agora. Então, faz bom uso dessa peça aí e monta do jeito que você achar melhor. Então, rapaziada, quero a opinião da galera aqui de como montar isso aqui, papai. Alguém já tem uma noção do que será isso aqui? Vamos abrir? Vocês podem saber o que que é? Vamos que vamos? Então dali. Rapaziada, se liga nisso, cara. Tá muito zero a lanterna, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui, a parte de baixo da minha, tá toda trincada, cara. Essa aqui não está trincada, ó. Tá zero, mano. Que isso, hein, Yukio? Puta merda, tá zero, cara. Esse aqui foi de um Sansan. Eu até vou colocar a foto aí pra vocês aí. O Sansan, que era do Yukio, ele tirou, colocou a de LED e guardou as originais, cara. Tá aí. Isso aí é quantos anos atrás já, cara, isso aqui, mano. Olha isso aqui, a perfeição. Tá zero a lanterna, mano. Zero, velho. Então, rapaziada, qual que é a ideia do vídeo hoje? O que seria mais da hora fazendo essa lanterna aqui? Eu dei uma ideia de fazer essa lanterna aqui com um fundo infinito, cara. O que vocês acham? O fundo infinito dessa lanterna aqui. Aquele que tem um fundo que parece que tá infinito, assim. Porque vocês podem ver que a lanterna é lisa, ó. A lente dela daqui de fora, ela é lisa. Então, dá pra fazer o fundo infinito aqui, cara. E aqui embaixo, fazer o mesmo jeito que o outro tá ali, né? Aquela seta inteiriça, né? Aquela seta que pega de fora a fora. Igual tá o meu, assim. Pega só, correndo. E aí? Será que tem alguém que consegue fazer? Será que a Néa de Custão JP consegue fazer pra gente? O Jorge? Eu tenho mais alguém aí no Japão que mexe com lanterna. Ele quer pegar esse projeto pra gente fazer aí um trem louco. Brabíssimo, rapaziada. Porque o que acontece? Se a gente fazer nessa lanterna aqui, eu vou ter dois jogos de lanterna. E aí a outra lanterna que dá pra fazer? Ou dá pra gente ficar revezando as lanternas, tá ligado? Ou quem sabe aí, sortear pra alguém aí que tem um Sansan aqui no Japão. Ou até no Brasil, sei lá. A outra lanterna que sobrar. Então, mano, comenta aí, rapaziada. O que você acha melhor fazer, mano? Faz um fundo infinito? Ou se não, só coloca a LED aqui em volta. E a LEDzinha no meio e tal. Mano, eu tô com a ideia do quê? O fundo infinito assim e tal. Tá ligado? Porém, e no caso, na hora de frear, ele não ficava, tipo, só aumentasse a lâmpada. Na hora que frear, aumentasse as LEDs de dentro, tá ligado? Você olhou, ele vai ficar o fundo infinito. Mas na hora que frear, acendia mais LEDs, tá ligado? E não a LED de monte de pinguinho de LED assim, não. LED como se fosse laser. É uma coisa meio complicada de fazer. Mano, eu tô encabulado com a qualidade dessa lanterna, cara. Tá zera, velho. Não tem um trinco, não tem um nada. A minha tava toda enferrujada aqui, que tava entrando uma água. Tá zera demais, mano. O que é isso, velho? Parigatou mesmo aí o Kill. E apresentar um brabíssimo, papai. O negócio tá doido, velho. E vamos fazer aquele projetão, né, mano? Vamos fazer o projetão brabíssimo aqui. Será que não manda lá pro Jorge da LED Custom, mano? Será que tu pega essa bomba aí pra você fazer aí, Jorge? Um bagulho louco, doideira, velho. Bom, rapaziada, então tá aí. Apresentar um brabíssimo. Tô feliz pra caramba aí. Apresentar um do Kill. Daquele jeito. E eu tava olhando uns vídeos no YouTube, velho. Vou pedir pro editor colocar aqui. Duma lanterna de Sansan. E também tem um R32. Uma lanterna, tudo mexendo assim. Vê se ele pega um pouquinho das imagens lá e coloca aí pra vocês aí. Pra vocês terem uma noção de qual que é a ideia que eu quero fazer aqui, rapaziada. Esse fundo infinito aí. E, mano, quem vai ser o cara que vai conseguir pegar esse trampo aí pra poder fazer? Que vai ser o corajoso, velho, pra poder fazer? Será que o Jorge aí da LED Custom? Será que tem mais alguém aí no Japão que consegue fazer esse tipo de serviço aqui? Mano, entre em contato aí com qualquer coisa. Manda um direct aí pra mim no Instagram aí. E a gente conversa. Quem sabe dá uma parceria legal, tá ligado? Então é isso aí. Já vou ficando por aqui, rapaziada. Vou deixar o videozão aqui bem curtinho. Só pra galera ter e comentar aí. E dar uma ideia diferente também, né? Sei lá. Vai saber se tem alguém que tem alguma ideia diferente. Ah, faz de outro tipo. Sei lá. Faz isso. Faz aquilo. Muda. Faz diferente dos outros. Tem gente que tem várias ideias, mano. Teve um cara uma vez que deu uma ideia, sabe do quê? De pegar aonde tá essa bolinha aqui. O cara falou, faz um X. Tá ligado? Faz um X, assim, de LED. É. Diferente, mano. Tá ligado? É coisa que... Tá ligado? Que... É. Cada um tem um estilo, velho. Teve uma outra vez também que o mano falou assim, ó. Ele chegou aqui e falou assim, mano, dá pra você fazer o seguinte, velho. Aqui, você faz meia. Tá ligado? A lancerna dele desse lado aqui, você vai colocar aqui desse lado, é redondo, né? É redondo. Porém, você coloca só meio. Faz só meia lua. Tá ligado? Aí eu falei, meu cara, como faz só meia lua? Não. Dá pra você fazer meia lua ou assim, tipo dois U, assim. E na hora que frear, acender ele inteiro. Então, que negócio, né, rapaziada? É cada um tem um estilo, cada um tem uma ideia diferente. Igual o mano que falou, faz um X. Também é uma ideia diferente. Então, tô aí aberto aí. A galera mandar as ideias doidas aí. E é isso aí. Vamos ver qual que é a ideia que vai bater legal. E vamos fazendo esse negócio aqui, rapaziada. Então, é isso aí. Já vai deixando aquele likezão maior do videozão, rapaziada. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Mano, tamo junto, mano. Valeu aí, valeu, valeu. E o Kill é nóis, irmão. E o Kill é nóis, irmão.